Bom, no vídeo anterior eu comentei sobre o primeiro episódio da Crise nas Infinitas Terras, que foi o nono episódio da quinta temporada de Supergirl, e agora eu vou comentar sobre o segundo episódio da Crise, que foi o nono episódio da primeira temporada de Bate-Lumbo. Bom, nesse episódio as coisas começam a desandar um pouco. Por quê? Assim, no episódio anterior eu comentei e falei que o Oliver morreu e tal, e nesse episódio ele é dividido basicamente em duas partes, que é a busca pelos faragons e a busca pela ressurreição do Oliver. O que eu entendo, afinal o Oliver é um personagem importante, um bom personagem, tem todo um peso e é amigo de todo mundo, enfim, gente boa. Mas essa busca por ele nesse contexto da Crise eu não gostei porque acabou tomando muito tempo de tela. Muitos heróis acabaram se voltando para isso, sendo que tinha toda a crise acontecendo, várias terras sendo destruídas e é como se isso tivesse ficado em segundo plano, sabe? Sendo que a Crise, mesmo que é o evento principal, estava tipo, ah, legal, Crise, vamos tomar uma, sabe? Então acho que a minha maior crítica a esse episódio é isso, que perdeu o senso de urgência, sabe? Perdeu também a fluidez que estava tendo com esse foco maior na Bate-Lumbo. Porque, tipo, quem assistiu os outros crossovers sabe que teve essa diferença. Antes era cada personagem no seu episódio da sua série e não tinha uma fluidez. Mas em Ace Words, que foi o crossover anterior, e em Crise na Terra X, que é o melhor crossover da série até agora, do Oliver até agora, tivemos essa fluidez maior. Não foi como se tivéssemos assistindo cada episódio separado, mas sim como se fosse mesmo um filme, assim. Os personagens tinham uma interação maior, não era cada um na sua série. E nesse episódio isso meio que se perdeu, porque teve esse foco maior na Bate-Mundo. E o que é válido? Claro, afinal é lá para o Golo da Coragem e tudo mais, mas perdeu essa fluidez e esse senso de urgência, que deveria ser algo extremamente importante nesse ponto da crise. Outra coisa que eu tenho para falar foi sobre o que eu já falei no episódio anterior também, que é essa fortificação da amizade entre a Cara e a Kate. Já ficou bem claro que elas vão ser basicamente o novo Oliver e Barry do Arrowverse, e também vão ser uma grande referência ao próprio Superman e o Batman de modo geral. Sendo bem aquela coisa daquela amizade, mas não tão amizade assim, aquela coisa tipo, é amizade mas eu posso te bater a qualquer momento, assim, sabe? O que é algo bom. Mas eu acho que nesse momento da crise, que deveria ser algo maior, algo que englobasse um todo, foi meio errado focar nesse quesito da amizade nesse momento. Sim, e como eu já falei, teve essa questão do Oliver, que separaram o Barry, a Sarah e a Mia para ir atrás dele, junto com o Constantino também, procurar um poço de Lázaro no meio de tudo que está acontecendo. Foi como se eles, tipo, não se importassem com várias terras sendo destruídas. E como eu disse, teve, foi descoberto no episódio de Supergirl, foi descoberto como salvar as pessoas das terras. Eles só salvaram as pessoas da terra de Supergirl e tipo, o resto que lute, sabe? Para mim isso foi bem desconexo e descaracterizou a maioria dos heróis ali, que deveriam querer salvar o universo. Bom, dito isso, eu vou passar novamente agora para as coisas positivas do episódio, que foi o Superman do Brandon. Meu Deus! Quem não sabe, o Brandon, que fez nesse crossover, ele interpretou tanto o Ray Palmer, que é o personagem dele em Legends of Tomorrow, quanto o Superman da Terra 96, se eu não me engano. E quem não sabe, antes disso tudo, antes do Arrowverse e tudo mais, ele interpretou o Superman no cinema. Ele foi o Superman antes do Wayne Cavill assumir o manto. E embora tenha sido bastante criticado e tal na época, ele fez o Superman razoável, velho. E nesse crossover em particular, eu acho que foi a chance do ator se, não sei, reafirmar, homenagear esse momento, porque Superman é um herói com peso, com uma carga emocional, com uma carga muito grande para várias pessoas. Então, para ele que gosta desse universo, para o ator que gosta desse universo, interpretar esse personagem novamente foi uma oportunidade dele, talvez, se redimir perante ao público ou honrar todo o trabalho que ele fez naquela época. E ficou muito bom, ficou muito bom de verdade, velho. Ele realmente interpretou com alma, com força, assim, deu para ver a vontade dele de estar ali. E foi quem acompanha tanto o ator, quem acompanhou o primeiro filme que ele fez. E ele, em Legendas, deu para sentir a diferença, assim, velho. Foi algo, realmente, que a CW está de parabéns por ter tido essa ideia e ter nos proporcionado esse momento. E é claro que, também, de nos ter proporcionado a luta entre os super-homens, que foi perfeita. Claro que o motivo não foi muito bom, que foi, basicamente, o Lex pegando o livro do destino e matando todos os super-homens. Mas, no fim, rendeu essa cena de luta que foi ótima, assim, velho, de verdade. E também as interações do Clark da Terra 96 com a Lois, que foi fofinho de um jeito, tipo, hello. E eu achei que, até para dar um toque de comédia em meio a todo o caos que está acontecendo, eu achei realmente bom. Algo que, nesse episódio, deu para salvar. Mas, como eu disse, não deixa de ter perdido o senso de o vídeo. Esse comentário em relação ao outro vai ser bem mais breve, porque, realmente, esse episódio não rendeu tanto assim, pelo menos na minha concepção. Outra coisa que eu tenho para comentar, eu já falei do Lex e, putz, o Lex pegando o livro do destino e saindo mundo afora matando super-homens. Por incrível que pareça, no crossover e nesse episódio em particular, as pessoas com mais senso são a Iris, que geralmente o pau nela, sendo que ela é uma personagem ok. E a Lois, porque parece que o resto das pessoas, os heróis mesmo, estavam... sabe? Então, parabéns para a Iris e para Lois, que realmente focaram em encontrar os paraguas, em salvar o universo e tentar, ao menos, impedir a destruição total, porque os outros estavam de rolê. Então, sabem? Dito isso, eu finalizo meu comentário falando... é que... espero, na verdade, que o próximo seja melhor e que recupere esse senso de urgência de alguma forma. Porque, realmente, esse não... não entregou o que era esperado para um evento dessa magnitude, que é a Crise nas Infinitas Ternas. Pelo menos, é a minha opinião. Se vocês acham diferente, sinta os seus livros para comentar aqui, para discutir e vamos trocar uma ideia, porque, realmente, isso foi o que eu achei desse episódio em particular. Bom, já sabem, né? Gostou do vídeo? Não gostou do vídeo? Comenta aí! Deixa o seu like! Se inscreva no canal! E... eu esqueci de falar no vídeo anterior, mas todas as promos e trailers legendados da Crise e das séries de Supergirl, Flash e Arrow estão aqui no canal. É só dar uma pesquisadinha ali. Para as promos da Crise das Infinitas Terras, é só pesquisar Arrowverse que aparece. E as outras, é só botar o título da série que aparece bonitinho. Então, é isso! Vamos conversando, vamos se encontrando. Eu vou voltar para comentar o episódio da série The Flash. E... curtam o canal, curtam a página, sigam a gente e até a próxima! Tchau, tchau!